Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje pessoal eu quero tá produzindo aqui um lindo tapete avulso e eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer ele. Pra fazer esse tapete aqui pessoal eu peguei uma série de sobrinhas que eu achei que combinou dessa vez vou fazer um tapete em cores escuras, eu tenho bastante cliente que gosta de tapetes em tons mais escuros então eu acho que eu vou acertar bastante aqui nessa combinação de hoje. E se você tem sobrinha em nossa casa corre, vamos juntar, vamos trabalhar aí com as sobrinhas e assista o vídeo de hoje que talvez sirva aí de inspiração pra você, se você não sabe ali trabalhar com pequenas sobras, você vai aprender. E aqui gente eu escolhi tons de preto vermelho, bordô, vinho, eu acho que também tem melancia, eu vou mostrar melhor pra vocês. Primeiramente pessoal eu tinha essa base aqui pronta. Essa mesa aqui que eu gravo pra vocês, gente, eu tenho uma gaveta nela e sempre que eu tenho um squarezinho, uma base, eu abro essa gaveta e coloco ali dentro, porque um dia eu vou usar. E essa base aqui em específico, pessoal, eu tinha duas dela, só que uma desapareceu, não sei onde foi parar. Já tem muito, muito tempo, gente, já tem uns dois anos que eu não acho essa base. Olha só que linda aqui, ó. E aí, como eu não achei mais a base, eu devo ter enfiado em algum lugar, não sei, gente, se tá aqui em casa ou se eu me enganei, se eu já usei, eu não sei o que aconteceu, né? Mas eu vou tá usando essa base aqui que sobrou, era pra ser um parzinho, mas como sumiu eu fui deixando, deixando porque eu, gente, eu demoro mais pra vender tapete avulso, mas de qualquer forma eu quero tá produzindo os tapetes avulso porque às vezes a sobrinha é tão pouca que não dá, né, pra fazer um par. Então, eu vou em busca dessas clientes que querem ali um tapete avulso pra vender no atacado pra revenda, então eu vou tá produzindo aqui. Eu tenho uma cliente que eu tô fazendo a encomenda dela, então a primeira coisa que eu vou fazer é oferecer pra ela. Aí, se ela não quiser, vou oferecendo pras outras clientes. Se nenhuma quiser, vai ficar aqui na minha pronta entrega. Mas o importante é que eu vou produzir e vou utilizar as pequenas sobras, porque olha só, gente, o tanto que acumula, né? É pouquinho, é, mas sempre, né, fica esse monte e cada vez aumenta. E como eu tenho bastante variedade de sobrinha, que eu compro sobra direto da fábrica, que é lá na fábrica do Barbante Pires, eu vou deixar o contato aí na tela pra vocês. Lá eles vendem sobrinhas, barbantes normais, né, que é o cone inteiro, tudo da mesma cor, de tudo, pessoal. E aí, eu aproveito pra comprar as sobras, daí por isso que eu tenho bastante sobra. E eu gosto disso, gente, eu confesso que eu sou muito feliz com as sobras, porque desde quando eu iniciei no crochê, que eu era muito jovem, eu tinha sete anos de idade, eu sempre trabalhei com o resto que os outros me davam. Eu sempre ficava pedindo, eu ficava pedindo pras pessoas os restos de barbante e tal, e eu fazia coisas lindas, gente, parecia, assim, ser impossível eu fazer algo com a sobrinha. E desde novinha, como eu só ganhava sobrinha, restinho de barbante, era muito difícil, gente, eu ter um cone novo, sabe, de barbante. Então, eu sempre trabalhei ali com o restinho que as clientes me davam, e eu fazia coisas tão lindas. E até as próprias clientes mesmo, elas juntavam a sobrinha da família, né, às vezes tinha alguma tia que crochetava, elas catavam aqueles restos lá, trazia aqui pra mim, eu fazia coisa linda. Então, foi assim que eu aprendi no crochê. E eu, gente, confesso pra vocês, quando eu pego assim, ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó, quando eu pego um cone assim, pra mim crochetar, esse aqui, gente, rasgou a coisinha dele, né, o plastiquinho. Mas se eu pego um cone desse daqui, pessoal, inteirinho, eu tenho muita dificuldade pra combinar, pra ter ideia. Então, eu não gosto muito de abrir cone nesse lado. Eu não sei o que fazer com aquela cor. Eu acabo abrindo vários cones, e parece que a minha criatividade, eu tinha esquecido esse nome, pessoal, parece que a minha criatividade vai embora. Então, eu prefiro trabalhar com isso daqui, que eu descubro novas combinações. E aí, se um dia eu for abrir cone, eu já sei qual combinação eu vou fazer. Porque pra mim é bem mais difícil pegar cone fechado pra combinar. Mas é isso, pessoal. Bati um papinho aqui com vocês. Mas aqui eu tenho a base. Tem uma sobrinha aqui, ó, que eu não sei do que que é. Aí tem outra aqui que parece ser melancia. Pode ser um melancia e um goiaba, ou dois tons de melancia, dois tons de goiaba, não sei, gente. Mas eu fui pegando tudo aqui, os primos do vermelho. Como é um tapete só, gente, eu acho que esses pouquinhos aqui vai dar, tá? Ó, primeiramente, quero iniciar a base com o preto. Eu vou passar três carreiras. O tapete vai ser retangular. Eu já fiz um tapete assim aqui, né? Que eu acho que quem me acompanha aí já deve ter visto, né? O tapetinho que eu fiz. Eu fiz em tons de marrom. E peguei e fiz de sobrinha a base. Ficou a coisa mais linda. E agora a gente vai sair outro por aqui. Será que vai ficar mais bonito? Vamos ver, né? Daí eu vou usar esse preto. Vou usar peludinho preto também, que eu tenho... Ui! Opa! Vou usar peludinho preto, que eu tenho aqui. Aí o goiaba, aqui esses goiaba, eu acho que é goiaba. Dois tons aqui de vermelho. Vou começar sempre com o menor, né? Aí vou indo pro maior. Vai assim, gente, a sequência, tá? Depois eu vou pegar esses aqui. Se for muito, gente, eu tiro, né, esses aqui. E uso só esse daqui. Por quê, gente? O meu tapete aqui, ele tem que tá com 12 carreiras. Depois a última já é de acabamento. Então, se eu ver que já tá muito grande. Tipo, que já tá lá com 10 carreiras, 11 carreiras. Eu saí do vermelho e venho direto pra esse daqui. Pra não ficar muito grande, né? Mas é isso, pessoal. Vou iniciar aqui minha produção. Tô muito confiante que vai ficar lindo. E você aí já separa essa sobrinha pra crochetar junto comigo. Então, bora lá iniciar mais um trabalho. Então, pessoal, eu peguei a bacinha aqui pra me auxiliar aqui na produção. Porque eu crocheto em todo lugar da casa. Eu crocheto na cozinha. Sento num lugar, depois eu sento no outro. Depois eu vou na área. Aí eu venho e sento na cama aqui no meu quarto. Depois eu sento aqui na mesinha. Sento na mesinha, não. Eu sento na cadeira, perto da mesinha. Pra que que eu vou sentar na mesa, né, gente? Mas é isso, vocês entenderam. Mas eu crocheto em todo lugar. Então, eu gosto de carregar uma vazia. Eu gosto das bacinhas. Eu vou lá sempre afilar uma bacia da minha mãe. E aqui, gente, já crochetei um pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Eu já finalizei com uma sobra. É, foi uma sobra. Que é esse tom aqui, rosadinho, né? Eu não sei que cor que é. Gente, de começo ele fica meio assim, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Meio assim, ó. Que fica um pouquinho ruim de esticar ele completamente. Por que que isso acontece? Porque eu acabei de passar o peludinho. O peludinho eu troco de agulha. Eu uso a agulha 4. E pra crochetar aqui no fio 6. Que vocês aqui, tudo sobrinha fio 6. Eu utilizo a agulha 3,5. Então, dá a diferença ali no ponto. Aí, as primeiras carreiras ficam um pouquinho ondeada. Depois, ele já vai ficando retinho e pleno. E se vocês gostarem da combinação, tiver a mesma cor, pode fazer aí na casa de vocês, né? Vai dar certo vocês vender. O preto, como eu finalizei aqui as três carreiras, decidi cortar o fio. E não tá utilizando até tudo, sabe? Porque eu queria as carreiras centrais bem certinha. Aí, gente, como eu tenho essa bolinha de preto, eu vou colocar o preto no preto, tá? É a mesma cor de preto, então, eu vou colocar isso aqui junto, tá? Pra mim não perder. Porque em uma produção futura, se eu for iniciar com a base preta ou com alguma carreira preta, aí eu vou utilizar esses dois aqui, tá? Mas, de qualquer forma, pra gente contabilizar, eu vou deixar ela aqui. Só que depois eu vou unir dentro daquela preta. E aqui tem mais, gente. As sobrinhas de outro tapete, eu não arrumei ainda, não. Tá por aqui, porque eu ainda quero gastar ela produzindo os tapetinhos aqui, tá? Então, pessoal, continuando aqui, né? Eu gastei essa primeira cor. Deu pra fazer uma carreira total, ó. E a outra deu só um pedaço. Daí, o que que eu faço? Eu vou pegar esse fio e vou dar um nó aqui, ó. Dou um nó normal, pego os dois juntos e dou um nó. Vou gastar ele tudo, tá? Depois, deixa eu ver qual que é a outra cor. Aí vai ser vermelho. Não sei se eu vou gastar um ou dois. Que nem eu falei pra vocês, eu preciso contabilizar aqui a quantidade de carreira. Que são doze carreiras, né? E daí eu já faço o biquinho. Mas aqui do colorido, antes de eu começar, porque eu vou usar esse aqui no bico. E aí, gente, eu tenho que ter mais ou menos umas dez carreiras, né? Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Aí tô iniciando a sexta. A sétima e um pedaço da oitava, né? É, nove e dez. É, gente, eu acho que vai ficar por isso aqui, ó. Talvez eu nem use essas aqui, ó. Pra vocês verem como que vai pouco. Por mais que eu esteja produzindo, gente, um tapete, vai pouquinha sobra. E sempre eu coloco aqui na minha bacinha um pouquinho a mais. Por quê? Se caso faltar, eu já tenho ali as cores. Ou também tenho a opção de tá mudando, né? Então, é isso, pessoal, ó. Por enquanto, a produção tá assim. Eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo essa combinação, assim, dessa pegada aqui. Estou produzindo tapete retangular, que eu amo. E os meus tapetes de sobrinha, pessoal, eu vou tentar fazer desse jeito, tá? Vou tentar colocar sobra de peludinho, que é uma coisa que eu tenho. E eu quase não uso, pessoal. Quase não encomenda peludinho comigo, né? É que nem eu fiz uma passadeira recentemente pras clientes. Mas eu tenho muito mais peludinho, gente. Então, eu preciso dar fim, né? Tenho restinho, tenho sobrinha. Então, esses tapetes avulso aqui vai ser uma bênção na minha vida. Então, eu vou unir o útil ao agradável. Para as clientes que gostam de tapete retangular, vão amar, né? Que aí eu tenho a junção de sobrinha e mais peludinhos assim, ó. E, gente, fica bonito esse efeito, hein? Vocês não têm ideia. Então, vocês vão ver muito aqui no meu canal. E, dessa forma, vou eliminando as minhas sobrinhas amadas aqui. Mas, bora lá, gente. Vou crochetar mais um tanto e já eu mostro para vocês, tá bom? E o meu tapete já cresceu mais um pouco e eu vim mostrar para vocês. E, pessoal, ignora aqui esses barbantes aqui do lado, tá? Que eu estava aqui arrumando umas coisas. E aí, eu ponho os barbantes aqui na minha mesa até eu conseguir me organizar. Eu estou com muita falta de espaço, gente. Minhas coisas, nossa, tá uma baguncinha, sabe? Mas, é isso. Eu vou crochetando e, aos poucos, eu vou eliminando. E tudo vai dar certo, se Deus quiser, né? Bom, gente. Mas, falando aqui do meu tapete, olha isso. Olha isso! Quando que eu ia imaginar, gente? Que ia dar um tapete, coisa mais linda. Meu Deus do céu. E eu estou eliminando tanta sobrinha nele, pessoal, que tem sido uma bênção de Deus. Ó, o preto aqui, né? Sobrou. O peludinho aqui. O primeiro goiaba, eu acho que é goiaba o nome daquela cor, né? Que eu peguei, eliminei tudo. O segundo que eu peguei, eliminei tudo. O primeiro vermelho que eu peguei, eliminei tudo. O segundo, não eliminei. Aí, gente, eu estava aqui me planejando e eu pensei assim, sempre que eu tiver, né? Que sobrar aqui uma bolinha, tipo vermelho, tons de flor, né? Vermelho, azul clarinho, rosa. Eu não vou deixar aquela micro bolinha desse tamanho. Eu não vou deixar mais parada, não, gente. Olha o que eu tive aqui a ideia. Eu peguei a sobrinha do vermelho que tinha sobrado e eu fiz aqui três flor catavento. Quando der pra fazer flor catavento, vou fazer. Porque eu tenho uma encomenda aqui de uma cliente que é fazer bases pra par, bases pra jogo de banheiro e bases pra jogo de cozinha. Então, aqui com essas três flores aqui, ó, eu já consegui fazer uma base. Vou conseguir, né, fazer uma base pra jogo de banheiro. Porque eu uso uma flor assim e eu uso mais quatro colorida, tá? Então, com essas florzinhas aqui, gente, eu vou conseguir já produzir o que eu precisava. Aí, sobrou um restinho, deu pra fazer aqui uma arruelinha. E, gente, era tão pouquinho porque, olha só. Aqui no meio, eu começo com oito pontos altos separados por uma correntinha. Depois, na segunda volta, eu faço três pontos altos em cada espacinho desse e uma correntinha. No último, gente, não deu pra fazer os três pontos altos. Mas, eu fiz dois. E, gente, ninguém repara. Ninguém. Porque não ia dar, né, se eu fosse fazer mais um ponto alto. Não ia dar pra arrematar. Então, eu fiz só com dois pontos altos assim. Então, se por acaso você estiver aí bem no fim dessa sobrinha, modifica, gente. Porque vai dar certo, tá? Aí, eu consegui fazer... Utilizar aqui o fio todinho. E só sobrou aqui só pra arrematar. Nossa, vocês não têm ideia como eu fico feliz quando eu uso ali aquele fio que só dá pra arrematar. Ô, alegria que me dá. Meu Deus. Eu chego, fico fervendo por dentro. E aí, pessoal, eu fiquei um pouquinho aqui na dúvida, né? Se eu pegava essa sobrinha aqui e fazia umas rolinhas pra apanhar aqui do lado. Mas, eu acho que não, gente. Eu vou unir aquele preto com preto mesmo. E aí, aqui, ó, eu já tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras. Vou tentar utilizar mais uma sobrinha dessa. Vamos ver se vai dar, né? O que eu tento fazer aqui, pessoal, é utilizar o máximo de sobrinhas que eu conseguir, tá? A minha meta é passar doze carreiras e depois o detalhezinho do biquinho, né? E aí, eu vou fazer o biquinho assim, o deitadinho. E eu acho que uma carreira dessa, ou duas, dessa cor aqui, gente. Pra terminar bem bonitão mesmo aqui o meu tapete. Mas, é isso, pessoal. Vou voltar aqui na minha produção desse tapete maravilhoso. Acho que vai vender rapidinho, porque ele tá extremamente lindo. Depois, eu vou oferecer pra minha cliente, quando ele estiver pronto. E aí, eu conto pra vocês o que ela achou, tá bom? Se ela ficou com ele, eu vou contar pra vocês, tá? Então, bora crochetar aqui mais um pouquinho e finalizar esse maravilhoso tapete. E olha só, pessoal, o resultado final aqui do par de tapete. Que coisa mais linda! Eu não esperava por esse resultado maravilhoso. E uma coisa que eu tenho pra contar pra vocês aqui, É que eu já vendi ele pra mesma cliente que tava fazendo o pedido. E que comprou o outro que eu fiz. Pra quem não viu, pessoal, esse vídeo, tem aqui no meu canal, tá? Foi um tom de marrom que eu fiz. Eu fiz tudo com pequenas sobrinhas. E esse outro aqui não foi diferente. Foi com belotinha. Pelotinha. Pelotinha de barbante. Belotinha. Ai, essa foi boa. Mas aí, gente, ficou esse resultado aqui, ó, incrível. E esse peludinho aqui, ó, fica tão bonito. Então, eu quero sim fazer uma produção de tapetinhos assim. Quem tiver interesse, pessoal, em tapetinhos com sobra. Porque eu tenho bastante sobra. Vou deixar o meu contato aqui na tela, tá bom? Pra quem tiver interesse em tapete avulso e em parzinho de tapete. Aí, vai ter oval e retangular, tá? Eu vou tá produzindo. Por quê, gente? Eu tô juntando muito aqui em casa. E daí, junta peludinho. E vai juntando, vai juntando. Hora que vê, gente, nem eu sei o que eu tenho mais. Então, como eu compro bastante sobrinhas. Eu pedi esse dia pro meu pai tá boleando os cones que eu tinha ficado pra mim, né? Que era algum cone ali que tava com alguma coisinha. Daí, eu não coloquei pra vender na Shopee, né? Aí, eu deixei pra mim. E aí, esses cones, meu pai boleou. Eu acho que tinha, gente, mais ou menos uns 15 quilos de cone de sobrinha mesmo. Que eu compro direto da fábrica lá do Barbante Pires. Que eu deixei o contato no início do vídeo. E aí, gente, eu fui ponhando em caixa de papelão. Fui ponhando em bacia. O negócio foi enchendo. Foi tomando conta. Fora que eu ainda tenho as minhas pequenas sobrinhas que eu já tenho que utilizar, né? Então, pessoal, vou tá produzindo. Vou pegar as menores ali que eu tenho. Vou tá fazendo tapete assim, avulso, pra vender. O valor vai ser 20 reais, tá bom? Desses tapetinhos assim. E também, quem preferir ali, eu posso fazer também de 18 reais, tá? Pra mim poder tá eliminando esses materiais que eu tenho aqui. E fazendo dinheirinho pra mim comprar novos materiais, né? Então, é isso, gente. Olha só que maravilhoso que ficou. Graças a Deus, vendi esse daqui por 20 reais. O tanto de barbante que eu utilizei, pessoal, de sobrinha pra fazer isso daqui. 310 gramas, tá bom? Aí, depende um pouco de como que é seu ponto. Se o seu ponto é mais largo, é mais apertado. Aqui, gente, eu faço 12 carreiras e eu termino com o bico deitadinho. Muitas pessoas me perguntaram, Aline, que modelo é esse? Gente, é um modelo simples retangular, tá? Eu não pesquisei nenhum modelo, eu fiz da minha cabeça, mas eu sei que tem no YouTube. Porque há muito tempo, eu copiava lá do YouTube, né? Eu pegava o videoaula e fazia. Mas, eu não vou lembrar uma aula certa, que específica, que seja igualzinho, tá bom? E não é necessário gravar videoaula, gente, porque já existe, né? Lá no YouTube tem um monte, assim, bem parecido. Aí, vai eu fazer outro igual, não tem como. Mas, se vocês quiserem fazer na casa de vocês, pesquisa. Qualquer modelo retangular, ele pode ter Vzinho aqui, ó, nessa parte aqui, sabe? Elec ou Vzinho, esse negócio aqui, ó. Você pode fazer assim, ou você pode fazer desse jeito, igual eu fiz o meu aqui, ó. Do jeito que você quiser, vai ficar um tapete maravilhoso, tá? Se você não gosta, não vende retangular, faz oval. O oval vende, tem tantos modelos lindos aí que você pode fazer do mesmo jeito. Eu, gente, tô fazendo retangular porque eu gosto de fazer esse modelo também, tá? E eu gosto de colocar esse bico básico também. Então, é um modelo que eu já gosto ali de fazer. Então, eu tento fazer pra dar uma mudada, né? Mas, eu faço, gente, uma quantidade. Por exemplo, se eu tiver um 6 ali à pronta entrega, eu vou esperar vender. Eu não vou ficar fazendo tudo retangular, porque vai que, né? Não encontra mais cliente que queira o retangular. Tem cliente que não gosta, que não vende, né? Então, gente, eu produzo ali uns 6, deixo tá pronta entrega e começo a voltar a fazer os tapetes ovais. Porque a gente tem que investir no que tá ganhando. Que nem aqui, ó, eu fiz o retangular. A primeira cliente que eu mostrei já deu certo, ela já ficou e eu já vendi. Então, ok, o retangular tem dado certo aqui pra mim. Faz um teste aí. Se você não vende já retangular, se você sabe disso, não faz, tá? Faz outro jeito. Faz redondo, bola, triângulo, o que for. Mas não faz o quadrado, porque a gente tem que fazer não é só aquilo que a gente gosta. A gente tem que fazer o que tá vendendo. Porque se fosse pra fazer só o que eu gostava, gente, ou uma cor que eu gostava, daí eu ia fazer só pra mim. Porque tem muita gente que não gosta, né, das mesmas cores. E esse daqui é ideal pra quem gosta de colorido. Então, gente, maravilhoso. Indico, tá? Só que daí você vai mudando aí de acordo a sua realidade, o que que você vende. E esse aqui, gente, eu gosto tanto de fazer ele com sobrinha, assim, coisa linda. Eu vou pegando as cores, assim, que vai mais ou menos combinando, né? Que nem esse aqui foi preto. E depois eu peguei aqui um goiaba vermelho e foi puxando aqui pro vinho, tá? Do bordô pro vinho. E olha só, que combinação linda. E agora, se vocês forem fazer qualquer tapete, qualquer combinação, vocês podem usar essa daqui também. Pessoal, quero mostrar também aqui o resto da sobra. Vocês lembram no início do vídeo? Vou até tirar esse aqui do lado, que esse aqui eu não vou mostrar agora. Mas olha, gente, no início do vídeo, né, tinha isso aqui, ó. E olha só o que sobrou. Eu nem sei, gente, com quantas sobras que eu finalizei. Eu só sei que foi bastante, né? Vocês viram aí, tem a foto da capa. Se eu tiver ainda essa mesma foto, vou deixar aqui na tela pra vocês verem o antes e o depois, né? A transformação que isso aqui, gente, pra mim foi uma transformação. Olha que coisa mais linda. Quem fala que isso aqui, gente, é sobra? Ninguém fala, nem eu falo. É segredo nosso, tá? Porque não dá pra dizer que é sobra, é a coisa mais linda. E aí, sobrou, né? Eu sempre pego mais materiais que é pra sobrar mesmo. Porque se for pra dar, gente, a medida bem certinha, se eu separar ali, 310 gramas de sobra, mais eu tome no nariz. Porque vai que o meu ponto tá mais solto, ou mais apertado, já vai dar um problemão. Então, eu separo ali, mais ou menos, 350, 400 gramas de sobra. Que combine ali com as cores, né? E vou fazendo um tapete. Eu sei que vai dar certo, né? E aí, gente, eu vendo esse tapete aqui com 300 gramas, 310, né? Ele fica um pouquinho mais pesadinho, porque tem o detalhe do peludinho, tá? Esse fio peludinho, ele pesa um pouquinho mais. Se você quiser usar só fio liso, eu acho que ele fica com menos de 300 gramas. Se você quiser também diminuir uma carreira, tanto faz, tá, gente? Vai fazendo aí do seu jeito. Aí, vocês lembram, gente, que tinha sobrado o vermelho aqui? Ó, tinha sobrado lá o vermelho. Eu peguei um vermelho mescladinho aqui, ó. Que é aquele fio de rico que eu tinha aqui que combinou. Aí, já tô produzindo aqui uma encomenda de bases pra uma cliente, né? Que foi a cliente que ganhou a rifa. Que foi a Miria, gente. E eu ainda não enviei as passadeiras dela, porque ela me fez um pedido de florzinha que eu vou tá enviando junto com as passadeiras. E aí, eu tô aqui na produção. Eu já aproveitei, já fiz aqui a base pra ela de jogo de banheiro. E olha só que combinação maravilhosa que ficou com a sobrinha, gente. E aí, ficou uma outra ruelinha, né? Que eu mostrei pra vocês, que deu só uma. Não sei onde que eu enfiei, mas tá por aqui. Depois, eu vou achar ela e vou produzir com ela também. Porque aqui, gente, eu não perdo nada. Eu utilizo tudo, tá? E esse tapete aqui, as medidas dele, vai ficar mais ou menos ali com 45 por 63, tá? Eu medi um, deu essa medida. Mas é isso, pessoal. Esse daqui foi o resultado final dessa linda produção. Eu peço que vocês deixem um comentário de vocês. dizendo aí pra mim o que vocês acharam desse trabalho de hoje, que eu fiquei tão feliz em fazer, tão animada, gente. Olha que coisa linda. Meu Deus, que bênção de Deus. E a maior bênção ainda é que já vendeu, né? Isso é muito gratificante. A gente produzir um trabalho, arrematar, mostrar pra cliente, a cliente falar, Ah, eu quero. Gente, isso é a melhor coisa que tem no mundo, né? Então, se você tem materialzinho aí parado, ou você quer comprar da fábrica pra fazer assim, também dá certo, tá? Que o meu aqui, as minhas sobras, eu compro também da fábrica pra poder fazer isso, né? Então, é maravilhoso, gente. Porque sai ali um pouquinho mais em conta pra quem quer, né? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E se você quiser ser membro aqui no meu canal, é só você ativar a notificação aqui de membros Por R$4,99, você vai ter conteúdos exclusivos. Eu gravo vídeos exclusivos lá pros membros. Que é mais vídeo de bastidor, da minha vida. E eu mostro lá um pouquinho, né? De como que é a minha vida. Então, se você quiser acompanhar. E tá também ajudando aqui o canal. É só você tá ativando lá a parte de ser membro, tá? Nem eu sei divulgar direito, gente. É só você ativar lá. Eu não sei como é que fala direito, mas é isso, tá? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. E principalmente as vendas de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Amém.